Quando o Bruno me convidou a falar um pouco sobre a minha experiência de organizar eventos de corrida, etc., me passou uma série de coisas na cabeça. E quando nós somos um pouco mais velhos, eu lembrei um pouco disso naquela época, que achei importante nós compartilharmos um pouco da nossa experiência de gerações pouco anteriores, onde as coisas eram um pouco mais difíceis, com sete anos de idade, estar trabalhando na roça, etc. Essa experiência era muito comum para as pessoas que nasceram nos anos 40, 50, 60, etc. Então, isso fazia parte, nem se cogitava dizer que isso era um trabalho infantil, que era proibido, não, fazia parte da necessidade e da realidade daquela situação. E algumas pessoas falam que nós, um pouco mais velhos, só gostamos de contar a história. Mas é uma coisa interessante, algumas culturas, como a japonesa, etc., dão muito valor a isso, respeito às pessoas de terceira idade, ou quarta idade, não sei, eles já estão um pouco mais velhos que nós, e de escutar o que as pessoas têm de experiência. Não só da questão de saudosismo, dizer que aquilo era lindo, que viver no interior, lá no sítio, era lindo, não. Era difícil viver naquelas situações que as pessoas viviam há 50, 100 anos atrás, era difícil. Não tinha poluição, não tinha assalto, não tinha uma série de problemas da sociedade atual, mas tinha uma série de dificuldades de sobrevivência. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre essa minha história e depois um pouquinho de cada coisa. Então, eu considero que aquela educação familiar era uma coisa muito forte e muito importante. Formação na escola e a própria formação da vida que formava as pessoas. Eu, como a grande maioria das pessoas daquela época, era de uma família muito grande. Ele disse que tinha sete irmãos, eu tinha 14. Eu tinha porque os dois são falecidos. E isso é uma pequena amostra da família que se encontra ainda em São Paulo, todo final de ano e todo meio de ano, para conversar fiado, acender fogueira no inverno e etc., etc. Então, mesmo passado muito tempo, as gerações de sobrinhos, etc., continuam se encontrando, não 100%, mas boa parte dessa pessoa se encontra, para justamente trocar a experiência. Eu acho que esse convívio com a família é uma coisa muito importante, que hoje em dia se perdeu um pouco por uma série de questões. É claro que essa quantidade de pessoas também não pode ter nas próximas gerações, senão estaria entupida a sociedade. A minha família foi muito diferente, em uma série de aspectos. Primeiro, porque tem um monte de filhos. Primeiro, por ter um pai espetacular, que trabalhava horas a horas a filma, fazia uma série de questões que os filhos estudavam, etc., e de uma mãe que tinha paciência e cabeça de criar um filho a cada ano e meio. Então, nasciam só os últimos, que foi um intervalo de dois anos. Mas os primeiros foram de um ano e meio. Essa foto que está aqui é da minha família, não é de um grupo de forasteiro ou de gangue lá do Nordeste. É da minha família. Nós fazíamos uma festa junina nessa época, que nós convidávamos os amigos, e nós tínhamos um time de futebol que chamava os Duartes, e jogava contra a Rapa, que nós chamávamos os outros, os convidados. E esse senhor aqui era meu pai, e para garantir a vitória da família, ele era juiz. É claro que nós vencemos todas as partidas, em todos os aqueles anos. Chegou numa última, que foi impossível, por medo de ir roubando os pênaltis, etc. O time era adversário, era muito bom. E ficou empate o jogo. Aí nós paramos de fazer. Mas, como eu falei, as pessoas continuam encontrando, mais de 30 anos depois, e quando comemoramos 30 anos desses encontros lá nesse sítio que tem em São Paulo, que nós mantemos ainda hoje na família, nós tiramos a foto com as mesmas pessoas, só não está meu pai, que está falecido, e está minha mãe substituindo. Então, isso aqui são as mesmas pessoas desse time de futebol. Aqui já não era mais um time, mas era um grupo de pessoas amigas. Todos aqui são da mesma posição. Então, por dedução, esse cabeludo muito hippie aqui era eu, e aqui era eu também. E assim por diante. O meu irmão Paulinho, ele ficou paraplégico por um acidente de carro. E era essa pessoa aqui. E o desafio da vida que a gente colocou aqui traz muitas coisas interessantes. E a questão que acho que vai ser comentada, já falou algumas coisas aqui, da gente não ter medo das coisas diferentes e difíceis. É claro, nós temos que enfrentar essas coisas diferentes e difíceis, mas tem sempre que acreditar que as coisas são possíveis de fazer, e a gente tem que ter a mente muito aberta. Eu fui formado na geração dos anos 60, que as escolas eram assim, as pessoas tinham uma formação mais aberta, de ler tudo, ver tudo. É claro, passou depois um processo da ditadura, que tapou todas essas questões, todas aquelas pessoas como eu, como minha família, sofremos com essas dificuldades. Mas não vamos contar essa parte, que é muito longa. Mas, e hoje a geração atual está voltando para essa questão um pouco mais aberta. O próprio movimento que teve em junho aqui das manifestações de espontânsia pelo Brasil, mostrou um pouco dessa questão das pessoas estarem com a mente mais aberta e procurando novos horizontes. Então, essa foto aqui louca, isso aqui sou eu jogando capoeira no dia do meu casamento. Nós fizemos um casamento de três irmãos no mesmo dia, na mesma igreja, simultâneo, e após a cerimônia de casamento, na porta da igreja, nós fizemos uma roda de capoeira, que eu e meus irmãos jogávamos capoeira. O padre ficou meio escandalizado, achou que loucura é essa? Mas eles faziam parte dessa família do arte. É claro que essa formação da gente, precisa acompanhar, na nossa formação profissional, uma série de experiências acadêmicas, após minha formação como professor de educação física em São Paulo, eu moro em São Paulo nessa época, participei por mais de dez anos desse centro de pesquisa em São Caetano do Sul, que era um centro de pessoas jovens também, bem engajadas do jeito que a gente estava, pessoas que queriam buscar conhecimento sem muito recurso econômico, sem muita tecnologia, e a gente ficou vários anos apresentando trabalhos, organizando eventos, etc., e isso me ajudou muito na minha formação futura. Depois de morrer um tempo nos Estados Unidos, aí comecei a criar a paixão para um novo setor, que era a organização de eventos, a participação de eventos de corrida. Isso aí é uma foto de um evento de corrida de revezamento, com oito participantes, que eu encontrei um grupo lá, e é uma longa história, mas é um evento que me empolgou demais pelo fato de correr, e correr em grupo, e a inter-relação que traz isso no evento de longa duração, como era o caso desse evento aqui, que eram 120 quilômetros percorrendo o estado de uma ponta a outra. E eu vindo para Florianópolis depois, no começo dos anos 90, me deu essa ideia de começar a organizar um evento daquele tipo. Então, em 96, nós organizamos aqui o primeiro revezamento Volta à Ilha, que era uma prova muito simples, com uma estrutura muito simples, os designs que estão aqui vão ficar escandalizados com essa estrutura, que era da época, mas era o recurso que nós tínhamos, era acreditar numa coisa que ia avançar, e o que representava um evento, na época, de 150 quilômetros, atualmente 140, que é uma volta completa na ilha, correndo e conhecendo todos os percursos da ilha, e as trocas de experiência que esse evento acontecia. É claro que isso, de novo, precisamos contar com a colaboração de muitas pessoas, pessoas voluntárias que se dedicaram, desde o primeiro momento, que é acreditar nessa ideia que um evento desse daria certo. Hoje, já na 18ª edição, o evento é um dos eventos mais importantes na área de corrida no Brasil, tem perto de 4 mil participantes, e teria mais se tivesse condições geográficas de organizar esse evento. Mas, nesse aspecto, o porquê do sucesso do evento? Esse evento, basicamente, é porque é um evento que faz uma troca de experiência muito importante entre as pessoas, durante 10, 12, 15 horas do dia, intenso de correr, de ver, de ver as dificuldades das pessoas. E isso que fez justamente com que esse evento crescesse. É claro que tem a questão de Florianópolis, que é um lugar espetacular, com a beleza que tem, e tem a questão de organização técnica das coisas, que precisa ser bem feita, bem planejada, executada, etc. E esse evento, só para organizar, nós demoramos quase, mais ou menos, um ano para preparar todo o corpo dele na época, com todas aquelas dificuldades, sem patrocínio, que não tinha nenhum na época, etc. E hoje, esse evento é reconhecido, nesses anos aí que tiveram, teve um prêmio em São Paulo, na revista, nós fomos eleitos a corrida mais admirada do Brasil, de todos os segmentos de corrida. Não era a corrida mais rica, não era a corrida com maior número de participantes, que alguns eventos, como São Paulo, tem corridas com maior quantidade de pessoas. Mas o tempo foi bem assim, foi a corrida mais admirada, que as pessoas do Brasil inteiro gostam de vir aqui participar. Como experiência esportiva, depois também fiz outros eventos de corridas, alguns meio loucos, como algumas pessoas consideram. Mas, nessa questão de fazer coisas diferentes e fazer desafios, fez muito parte da minha vida. Então, participei na França, por dois ou três anos, dessa corrida, que eram três dias, na região da Gorge, do Verdun. E são uns morros incríveis, de uma beleza natural excepcional, mas de uma dificuldade muito grande. Eram três dias de corrida, mais ou menos 30, 40 quilômetros por dia. E depois participei com uma equipe de 12 atletas, cruzando os Andes de Argentina para o Chile, onde cada um desses 12 atletas corriam uma maratona. Isso virando noite e dia, na altitude que chegou a quase 5 mil metros para algumas das pessoas que corria. Então, essas experiências diferentes e desafiadoras me fez criar outros eventos em Florianópolis, na área de corrida. Hoje tem alguns outros eventos que eu vou mostrar, mas com o foco principal de organizar eventos junto à natureza, para as pessoas interagirem e conectarem com a natureza, algumas coisas que nós, na sociedade mais moderna, nos prédios, etc., nós estamos desconectados, vamos dizer assim. E a razão desse sucesso é pelo fato de ser coisa diferente, sair fora do asfalto. É claro que tudo isso aí dá muito mais trabalho para nós organizarmos. Para organizar um evento, como vai ser a maratona amanhã em Florianópolis, no asfalto, com percurso controlado, é claro que dá muito trabalho, mas dá menos trabalho que organizar uma volta à ilha, organizar esses eventos fora do asfalto, onde tem outros fatores de segurança e de preocupação que a gente precisa. Então, uma conta, uma questão é a questão do meio ambiente, que a gente precisa cuidar dessas regiões, que são áreas de preservação, são áreas que não podem ser degradadas. A questão do lixo é uma questão muito importante, a gente tem que colocar, inclusive, uma série de normas, uma série de cuidados, para que não seja deixado lixo em nenhum desses locais. A própria demarcação dessas trilhas tem que ser marcada no dia, demarcado, tirada a marcação no mesmo dia, aí tem que achar pessoas que tomem todos esses cuidados. Mas são coisas que nos fazem organizar. Então, nós temos hoje, então, o desafio para as trilhas, que é sempre realizado em outubro, são dois dias de competição, 42 quilômetros num dia, 42 no dia seguinte, nas trilhas de Florianópolis, com todas as dificuldades que tem, subir e descer. É claro que tem esse visual espetacular em vários momentos. Nós temos, inclusive, um cuidado aqui, é um exemplo, as pessoas carregam o copo dele para usar nos abastecimentos, para não ter possibilidade de ninguém jogar um copo em lugar nenhum do percurso. Na questão ambiental, nós temos algumas preocupações. Uns anos atrás, a gente fez um plantio de árvore na Lagoa do Peri, na época em que eles cortaram os ecolímpicos, etc., e quiserem plantar com vegetação nativa. Nós, dentro do projeto do desafio para as trilhas, fizemos um projeto com os próprios atletas, para eles se envolverem nesse processo. Bom, dentro dos eventos nossos, diferentes, e nada muito fácil, nós temos uma prova de 52 quilômetros, que nós chamamos de desafio, que é lá em Uribici, que é justamente, tem esse nome, porque a prova é sempre realizada no mês de junho, que é o mês, teoricamente, mais frio do ano, no local que é mais frio do Brasil, que tem um recorde de temperatura, que é menos de 17 centígrados, que é lá no Morro da Igreja, que é o ponto mais alto aqui de Santa Catarina. Então, essa corrida também, apesar de ser com frio, com subida, etc., é uma corrida que tem agradado as pessoas de diferentes regiões do Brasil, inclusive do Nordeste, algumas pessoas vêm, é claro que não tem a mesma ideia do que é correr no frio, né? O máximo que consegue correr é com 25 graus à noite lá, né? Nós temos mais uma prova em São Francisco do Sul também, que é o formato da volta à ida, de revezamento. O percurso passa pela saída do centro histórico, né? Da cidade terceira mais antiga do Brasil, e passa pelas praias, por dentro d'água, etc. É um percurso longo lá. E aquilo que o Bruno comentou, eu queria falar um pouquinho, isso aqui dá uns dois dias de conversa, essa aventura que eu fiz no ano de 2011, junto com a minha esposa, sempre lembrando que a ideia de um maluco, precisa ter alguém que suporte por trás, né? Então, eu fiz esse projeto para nós conhecermos os 293 municípios naquela época, hoje tem mais dois municípios, e fiz tudo no planejamento de percorrer cidade por cidade. Inclusive, eu falei com ele, Xavantina tem uma foto minha lá, no porco, em frente à igreja. Precisamente, aprendi a história de Xavantina, como aprendi uma série de histórias desse município. Isso foi, como eu falei, foi uma coisa, não sei como isso apareceu na minha cabeça, as pessoas meio malucas, às vezes, quando aparecem essas coisas, mas, é claro, a partir da ideia inicial de conhecer 100% do nosso estado aqui, e eu comecei a fazer um planejamento de somar a quilometragem, etc., etc., e um dia lá deduzi alguma coisa, aí falei, bom, agora eu acho que vou fazer. Aí, a primeira coisa, eu perguntei para a minha esposa, aí você topa comigo? Ah, depois de conversa. É claro que, naquele momento, eu acho aquilo totalmente absurdo. Mas, a gente conjeita, vai conversando e vai chegando no meio termo. Aí, eu planejei tudo elaborado, quando ela fizesse, se aposentasse, porque ela era professora da Universidade Federal, era em 2011 que ela se aposentasse, isso eu estava pensando há dois anos antes. E, naquele ano, também, eu ia fazer 60 anos, então, por que não juntar as duas coisas e fazer essa loucura que era percorrer todos os municípios? Então, nós fizemos isso durante 120 dias. Eu percorri correndo essa quilometragem ou pedalando essa quilometragem. Eu fazia o deslocamento de uma cidade para outra, ou de bicicleta ou de carro, de acordo com as condições topográficas, etc., do local. Para a cidade dele, de Chavantina, eu fui de bicicleta, eu saí de Xancherê, usei aquele morrão lá, lá no topo do morro, tinha uma neblina impulsiva, que eu não enxergava nem cinco metros, e eu tinha que fazer o seguinte, naquele lugar ali, eu tinha que parar a bicicleta, escutava se estava vindo o carro, e entrar na pista, porque ela não tinha acostamento, certo? Então, não tinha acostamento, eu tinha que escutar se ia vim o carro. Andava uns 500 metros, encostava no matinho ali, esperava que tenha carro, não descia. Mas foi só uns dois, três quilômetros que foi assim. Depois de Chavantina, eu fui para Ipomirim, para os interiores, talvez tenha passado até para alguma criação de porco dessa família lá, não sei. Mas, enfim, foi uma experiência muito interessante, muito rica, a gente conversou e trocou experiências, enfrentamos dificuldades, muita chuva, 2011 foi o ano dos mais frios que teve em Santa Catarina, e também os mais chuvosos no período que a gente teve. Nós, isso aqui então, minha esposa que me acompanhou durante todo o tempo, nós tínhamos uma rotina de toda a cidade, nós passávamos, nós procurávamos na prefeitura, para tentar conversar alguma coisa sobre a cidade, e o prefeito assinar a nossa bandeira. Então, nós temos duas bandeiras do Estado, com não 100% da desnatura, mas com boa parte dos prefeitos. Em Chavantina, infelizmente, era domingo, eu passei lá, e o prefeito não estava, é lógico. Esse era o carro de apoio que minha esposa dirigiu por todos os cantos, buracos, etc. E o carro conseguiu chegar até o final, mesmo quebrando o caminho, um dia teve que ser revocado para conserto, e eu larguei o carro, continuei o meu percurso, lá na frente a gente se encontra, e algumas coisas foram acontecendo assim. Então, nós saímos dia 31 de maio, que foi 15 dias após ela se aposentar, e cheguei no dia 27 de setembro, que foi exatamente o dia que eu completei 60 anos. E ontem fez dois anos que nós terminamos essa aventura. Então, essa questão da loucura e planejamento são duas coisas muito importantes. Tem que ser pensado, tem que ser planejado, ver se é possível, é claro, nem todos que estão aqui conseguiriam fazer isso, ou talvez ninguém, certo? Por uma série de questões, condições físicas, condições econômicas, condições de tempo, condições de ter um parceiro que tope fazer tudo isso. E isso tudo, o ano passado, virou um livro. Então, nós fizemos um livro, com uma série de nomes que a gente pensou, nós resolvemos fazer a questão da importância da terceira idade, ou meia-idade, não sei como é que eu vou chamar atualmente, mas a questão de que 60 anos não é limite para nada, que dá para nós fazermos bastante coisa e realizar muitas coisas profissionais e pessoais. É só isso que eu tenho para vocês. Obrigado por me aturar. Obrigado. 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 Obrigado.